A paz do Senhor, crianças! Que alegria estar com vocês aprendendo a Palavra de Deus! Eu sou a tia Karine e estaremos estudando juntos a lição número 3. E para começar a nossa aula, vamos falar com Deus. Fechem seus olhos e orem comigo. Papai do Céu, nós te agradecemos, Senhor, por este momento de aprendizado da Tua Palavra, que os nossos corações, a nossa atenção estejam somente voltadas a Ti, que possamos aprender juntos sobre o Senhor, sobre o que o Senhor quer de nós. Pai, abençoa cada criança, cada um dos Teus filhos que estarão ouvindo esta mensagem, esta aula da Escola Bíblica Dominical. Então, fala com cada um, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? E a aula de hoje tem um tema muito especial. Uma história bem conhecida da Bíblia. O tema é Os muros vão ao chão. Vocês já imaginam sobre qual história é? E hoje, o versículo para decorar, para memorizar, se encontra no livro de 1 João, capítulo 5, verso 3. Vamos ler juntos? Pois, amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. 1 João, capítulo 5, verso 3. Vamos ler novamente? E aí, crianças, já descobriram realmente qual vai ser a história? Onde se encontra essa história na Bíblia? Você já pegou sua Bíblia e está com ela nas mãos? Se você ainda não pegou, você ainda tem um tempinho de correr e trazer ela para perto de você. Nós vamos ver juntos essa história. E então, com a Bíblia na mão, fica muito mais fácil da gente entender, compreender o que Deus quer nos ensinar. Estou te esperando. Pega aí! E agora, já com a Bíblia na mão, vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 6. É neste capítulo que está a história bíblica de hoje. A imagem que nós estamos vendo na tela retrata a cidade de Jericó. Essa daí é a muralha, são as muralhas de Jericó. Nossa lição vai falar exatamente quando essas muralhas vão ao chão, vão fluir. E Jericó, crianças, era uma das cidades mais antigas do mundo antigo. Ela é datada de mais ou menos em torno de 8 mil anos antes de Cristo. Bem antigo, não é mesmo? E essas muralhas, elas faziam uma fortaleza. Ela era todinha murada com esse muro enorme. Eles eram bem altos, em torno de 10 metros de altura e 6 metros de espessura. 6 metros de criança. É muito grande. Dava, inclusive, para construir casas em cima do próprio muro. De tão... Tão grande era a espessura dele. Eu vou mostrar para vocês uma outra imagem que mostra um pouquinho mais de perto a muralha. Essas fortes e grandes muralhas tornavam a cidade indestrutível. Mas não para nosso Deus, como nós vamos ver daqui a pouquinho. No meio da história, crianças, nós vamos ouvir falar sobre a Arca da Aliança. E antes de, então, falar lá no meio da história, acho que vale a pena a gente lembrar o que é uma Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um baú feito de madeira revestido de ouro. Linda, né? E ela representava, simbolizava que Deus estava no meio do povo. A presença de Deus quando a Arca da Aliança estava, é porque a presença de Deus estava no meio do povo. Outro instrumento que vocês vão ouvir na história é a corneta de chifre de carneiro. Essa imagem é uma dessas cornetas. Elas possuem um som, um sonido muito alto e penetrante. Tem uma extensão limitada. E elas não servem para tocar uma música. Ela não é musical. Mas elas eram utilizadas pelos sacerdotes, que eram as pessoas autorizadas para administrar as coisas de Deus. E eles utilizavam a corneta, o chifre de carneiro, para que o povo fosse chamado a atenção daquele propósito que aconteceria. era o líder da nação de Israel, do povo de Israel. E ele se deparou com as muralhas de Jericó. Vocês viram como aquelas muralhas eram intransponíveis. Era uma fortaleza, tudo estava fechado. era uma cidade inimiga que Josué teria que enfrentar. E acredito, crianças, que ele ficou pensando o que poderia ser feito. E acredito que ele não teve nenhuma estratégia. Mas o Senhor apareceu para ele. O Senhor quis ter uma conversa com Josué. e então Josué submisso a Deus, ele tirou, ele obedeceu a ordem de Deus que tinha sido tire as sandálias dos seus pés. Veja a imagem próxima. Ele tira as sandálias e ele ouve toda a instrução que Deus passa a dar a ele. A palavra de Deus fala que aparece a ele o príncipe do Senhor. Esse príncipe tinha uma espada nas mãos. Mas ele disse eu os darei a cidade. Então Josué teve toda atenção em tudo o que o Senhor disse. Então atento as ordens que o Senhor havia dito Josué reúne os seus soldados e também os sacerdotes e diz o Senhor mandou que nós marchemos em volta da cidade uma vez por dia durante seis dias. na frente da arca da aliança irão sete sacerdotes cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No sétimo dia você e os seus soldados marcharão sete vezes em volta da cidade e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo todo o povo gritará bem alto e então a muralha da cidade cairá. Josué então começa a dar as ordens e diz os soldados estarão à frente da arca da aliança os sete sacerdotes carregarão as cornetas e levarão a arca da aliança e assim eles rodearam o primeiro dia em torno da cidade de Jericó. No outro dia eles fizeram a mesma coisa segundo dia crianças o que será que os moradores de Jericó pensaram do povo de Israel? Vocês acreditam que provavelmente eles devem ter falado que povo estranho que povo louco tão girando tão andando em volta da cidade e provavelmente zombaram do povo de Israel mas o povo de Israel sabia que Deus quando fala e nós obedecemos algo maravilhoso acontece milagres acontecem e a promessa é cumprida então obediente Josué instrui todo o povo e passa ao primeiro dia o segundo dia o terceiro dia o quarto dia o quinto dia o sexto dia e marchando todos em silêncio porém o mundo chega o sétimo dia as ordens são um pouquinho diferentes vamos lá para a próxima imagem e agora crianças era o sétimo dia Josué mandou que os sacerdotes e os soldados andassem em volta da cidade por sete vezes e na sétima vez ele disse que após o toque da corneta do chifre de carneiro todo o povo deveria gritar e gritar bem alto então na ordem de Josué ele disse gritei e quando gritaram a muralha foi caindo ela foi ruindo e de repente toda aquela extensa e enorme muralha foi ao chão imaginem só crianças todo todo o povo de Israel ali junto com os sacerdotes junto com os soldados e vendo aquela imensa muralha ruindo aquela imensa muralha virando pó olha só que coisa grandiosa Deus fez e sem utilizar nenhum tipo de força foi somente obedecer a palavra de Deus com a queda total da muralha o povo de Israel adentrou na cidade de Jericó e a ordem de Deus era que tudo fosse destruído tudo fosse queimado tudo fosse completamente destruído porém existiram duas coisas que estavam ali que foram preservadas os tesouros o ouro a prata que existia na cidade de Jericó que foi levada para casa do senhor tesouro que ali estava era para ter sido preservado e foi e outra coisa que foi preservada crianças é que de toda aquela população de Jericó apenas uma mulher escapou ela e sua família vocês imagina quem seja respondeu certo né quem pensou aí em Raabe vocês se recordam da história de Raabe ela foi a mulher que ajudou os dois espias que tinham sido enviados por Josué e Caleb para espiar a terra prometida e quando eles estavam passando ali em Jericó eles foram escondidos por Raabe que preservou a vida deles naquele momento Raabe teve um encontro com pessoas que criam em Deus e ela também passou a acreditar em Deus e por ela acreditar em Deus ela começar a entender o plano de Deus ela foi preservada e ela se tornou uma pessoa que passou a espalhar a palavra do Senhor e ela pôde então morar com os israelitas e acreditem crianças que essa mulher que antigamente tinha uma vida errada Deus a colocou no lugar de destaque porque ela passou a ser da árvore genealógica de Jesus sim crianças Deus colocou essa mulher no meio da genealogia de Jesus Deus tem os seus propósitos para cumprir tudo aquilo que ele quer basta nós confiarmos e colocarmos o nosso coração abrirmos o nosso coração para que a palavra dele chegue e faça morada hoje um dos objetivos da nossa aula é aprender sobre obediência nessa história crianças nós pudemos perceber que Josué teve essa vitória e derrubou as muralhas pelo fato de ter obedecido a Deus nós devemos sempre obedecer ao Senhor e obedecer ao que Deus diz na palavra dele na Bíblia Sagrada tudo que a palavra de Deus instrui criança se nós colocarmos em prática ou seja se nós obedecermos nós veremos grandes milagres e viveremos grandes maravilhas nós seremos testemunhas do poder de Deus coisas que para muitos são loucuras para nosso Deus é poder é grandeza é realização dele para mostrar que só ele pode fazer por isso eu gostaria que nós refletíssemos um pouquinho se nós estamos sendo obedientes a Deus se você está obedecendo por exemplo o seu papai a sua mamãe se você obedece quando eles pedem para você fazer algo nós obedecemos a quem nós amamos e se nós amamos os nossos pais nós devemos obedecê-lo até porque a própria bíblia diz que quando nós honramos quando nós obedecemos quando nós amamos os nossos pais são prolongados os nossos dias na terra obediência e fé são duas coisas que eu e você temos que ter sempre guardados em nosso coração eu agradeço a rica oportunidade de neste dia ter falado sobre a palavra de Deus com vocês e nós vamos fazer uma última oração pai obrigada Jesus por estarmos aqui Senhor terminando este momento de ouvir a tua palavra que eu que cada aluno que cada uma das crianças que aprenderam hoje a história das muralhas de Jericó que foram ao chão pelo seu poder e pela obediência de Josué a sua palavra nós possamos também aplicar isso na nossa vida que nós possamos obedecer ao que o Senhor nos diz na tua palavra ao que o Senhor nos direciona ao que o Senhor direciona a cada líder espiritual que nós temos Senhor Jesus obrigada por este momento obrigada por cada criança e nós te louvamos e te bendizemos até a nossa próxima aula crianças tchau tchau tchau